Raquel, conta pra gente, essa programação tá bem especial nesse ano, né? Sim, nós, como sempre, né, tradição aqui já em Curitiba, o Réveillon da Paz, ele inicia sempre com a missa e aí terminando a missa, logo perto ali da meia-noite, nós temos um momento de louvor, de adoração. Então, quando começa ali a explodir os fogos de artifício, nós estamos na presença do Senhor. E na sequência, nós pegamos um santo padrinho, que também já é tradição em toda a comunidade. Nós pegamos esse santo e durante o ano a gente vai acompanhando a história dele, vai nos ajudando a ser santos, né? E logo na sequência, nós temos o jantar dançante. Nas mais de 80 cidades em que a comunidade Shalom está presente em todo o Brasil, também haverá o Réveillon da Paz. Então, se você quiser saber como vai estar a programação na sua cidade, acesse comshalom.org ou o Facebook da comunidade Shalom.